Olá, meus gatinhos fofinhos, eu acabei de inventar a nossa abertura, tá bom gente? Não gostaram da nossa abertura? É meus gatinhos fofinhos, então vamos continuar. Hoje vamos jogar partidas, umas duas partidas de Amogas, porque hoje eu falei que a minha melhor amiga, ela falou pra eu gravar um vídeo que eu esqueci o seu nome, daí ela falou, daí ela me deu uma ideia, tipo, ah, vou gravar dois disso, dois daquilo, dois daquilo, dois disso, um daquilo, um daquilo, gente, vocês não sabem da novidade, eu instalei, agora eu tenho uma, eu tô fazendo a mansão dos gatos, que vai ser a nossa mansão, sempre quando eu faço essa task aqui da luz, sempre vem alguém pra me matar, matar não, sempre tem alguém encaixa com... ou... ou é... ou me matar... eu vou fazer aquela task ali, ó, pra vocês verem como eu sou inocente. Opa, morreu alguém. Quem? Todo mundo quem, quem, quem da ele? Achei o corpo. Hã, sai. Para não ver... Gente, olha o que eu vou fazer. Quando? Não, ela não, beleza? Marrom. Por que que o Azulciano botou em mim? Por que que o Azulciano botou em mim, gente? Sério, eu tinha a ver se o Azulciano botou em mim. Por que eu botou em mim? Por que eu botou em mim? Vamos lá. Olha, 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 eu. Olha, 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 olha. Olha, 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 olha. Olha, 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 olha. 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 Olha, 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 olha. Olha, 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 olha. Agora eu quero ver a discursão Meu Deus, gente, tá todo mundo saindo da partilha Ah, não tem mais verde Ó, teu sortido, vê se o galeto ficou bom Experimenta de cara o galeto Olha aqui a comida, não me deixa a comida esfriar E a gente vai entrar aqui na outra partilha Galera, eu voltei aqui Com vocês, antes de eu esquecer de pausar Meu Deus, mas já matou bastante Gente, uma coisa que eu preciso saber se a gara Opa 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 Gente, isso aqui no canal vai ter muito vídeo, mas vai ter vídeo, até vocês falarem, para de botar pedro, vocês vão até enxergar tanto vídeo, gente. Ah, bugou. Quem é o impostor? Ela fica perguntando. Vamos ver. E esse é o impostor. Por que tem que rebotar nele quando eu falei que era pra mim? Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostar, se inscreva no canal. E foi. Tô falando assim porque eu estou comendo batata frita.